No coração da floresta, uma nova corrida do ouro. A série de reportagens especiais dessa semana mostra as primeiras imagens de um garimpo recém descoberto no sul do estado do Amazonas. Pela primeira vez na televisão, o caminho dos exploradores e a fonte do metal precioso que já saiu aos quilos do meio da selva enriqueceu pessoas, mas levou também muita gente à ruína. Ouro, ouro bruto, ouro que brota de um novo Eldorado no meio da selva. O mapa da mina aponta para o sul do Amazonas, mas chegar a esta riqueza é um desafio, uma aventura árdua. Nossa expedição começa no terminal hidroviário de Manaus. Muitos garimpeiros embarcam aqui, levando na bagagem as ferramentas de trabalho e o sonho de ficar rico. A bateia para agarrar o ouro. Será que vai ter muito ouro lá para agarrar? Vai, vai, muito, muito. Todo mundo vai vir rico, vamos vir rico. Os mais experientes sabem que não é só ouro que tem no garimpo. O perigoso mais é doença, né? Malar, essa coisa assim. Garimpo também dá muita gente malando, né? Malar, que vem só, não vem trabalhar, vem para roubar alguma coisa, essa coisa assim, né? E Debaldo já passou fome num garimpo da Venezuela. Só conseguiu voltar depois de achar um diamante de dois mil reais. E já está pronto para outra. Você vai só aventurar, né? O ouro é aventura. Seu João começou no garimpo há quase 50 anos. Diz que já ganhou muito dinheiro, mas não sobrou nada. O que o senhor fez com o dinheiro? Mas, de mulher, a mulherinho, como é que vai? Gastou com mulher? E mais aqui em Manaus. Passava seis meses aqui só brincando, gastando dinheiro. E lá vamos nós, com seu João e uma dezena de garimpeiros. A viagem só começa à noite. Deixamos Manaus. Aos poucos, a cidade vai se distanciando, até parecer uma poeira de luz no horizonte. A lanchonete, no Convés, é o lugar mais animado. Amanhecemos no Rio Madeira. O barco acorda com música regional. Nas viagens pelos rios da Amazônia, os passageiros têm que trazer a rede para se acomodar no barco. Elas são colocadas uma ao lado da outra. Também uma em cima da outra. Na maioria das vezes, os passageiros nem conhecem os vizinhos que ficam bem pertinho um do outro. Não consegui dormir. Deitei no chão, deitei na rede, mudei a rede de lugar, mas é muito complicado dormir muita gente assim. Chegou a dormir gostoso, um sonhinho gostoso? Estou esquecendo, até sonhei. Nossa primeira parada é em Nova Olinda do Norte. A chegada do barco é atração. Desperta a atenção da cidade toda. Principal meio de transporte da Amazônia, os rios, também são moradia. Para navegar aqui, é preciso cuidado com a correnteza, os troncos de árvore e os bancos de areia. Nós estamos navegando agora bem pertinho da margem esquerda do rio Madeira. O prático, que pilota o barco, evita o meio do rio por causa da correnteza. E aqui é a melhor parte mesmo para navegar, porque é o trecho mais fundo do Madeira, bem perto da margem. Qual a profundidade agora? Está dando 18 metros. 18 metros de profundidade aqui. 18 metros abaixo do calado? Abaixo do calado da embarcação. É bem fundo o Madeira aqui então, hein? Hora do almoço. O barco tem 190 passageiros. Comem 12 de cada vez. E rápido, para dar lugar a todos. Passando por pontos de deficiários, filas e cidades... Nas emissoras de rádio, o transporte fluvial é um dos principais anunciantes. Saem de volta todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas da bolha... Levando cargas, passageiros, encomendas... Outra parada. Agora em Borba. Cinco minutos e seguimos viagem. Os carimpeiros que acompanhamos estão ansiosos. Quando a gente sai com destino para ir, está querendo chegar com... é ligeiro mesmo. Isso aí vem pelo menos com um quilo de ouro, tá bom. Mas ainda tem muito rio pela frente. O barco segue na escuridão a 20 quilômetros por hora. É a nossa segunda noite. Os mais velhos tentam embalar o sono. Impossível com o som do forró que vem lá de cima. Reflexos coloridos na água. São as luzes de Novo Aripuanã. Fim da nossa viagem de barco. Subi lá em cima. Ver se tem carro para apertar. E Debaldo corre à procura de condução. Mas só consegue de manhã. Na linguagem dos carimpeiros, a notícia de que está dando muito ouro em determinado lugar... ...se chama fofoca. E ela se espalha rapidamente. Todos os dias, muitos caminhões, como este aqui, levam novos garimpeiros para a área. Quantas horas de viagem será em cima desse caminhão aqui? Para chegar no local, é de três horas a quatro horas. Ele está enganado. Leva muito mais. A estrada é perigosa. E ainda tem mais um trecho de rio. Até o novo Eldorado do Amazonas. Na reportagem de amanhã, o ouro que brota no meio da selva. E aí E aí E aí